Olá, eu sou Thaís Cândido e eu sou Patrícia Meirelli. Está no ar um novo episódio do podcast O Prócio de Fé Arretada. Nosso tema de hoje é a Sagrada Família de Nazaré. Aumente o som. País, no próximo domingo, dia 27 de dezembro, celebraremos a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Isso mesmo. No domingo após o Natal, refletimos de forma mais demorada sobre a família de Nazaré, que deve ser modelo para todas as famílias cristãs. O Papa João Paulo II gostava muito de dizer que a família é a igreja doméstica. Esse termo ganhou força na pandemia. A família de Nazaré também nos ajuda a olhar com caridade para a condição dos refugiados. José e Maria também precisaram fugir para uma terra desconhecida, porque a vida do menino Jesus corria perigo. Mesmo passando por muitas provações, permaneceu sempre unida. Para quem quiser se aprofundar nesse tema, há dois grandes documentos sobre a importância da família na igreja e em nossa sociedade. A Exortação Apostólica Familiares, Consórcio e Amores Letícia. Uma do Papa João Paulo II, outra do Papa Francisco. Familiares, Consórcio foi publicada em 1981. Nela, o Papa João Paulo II escrevia que o futuro da humanidade passa pela família e que o casamento é um dos bens mais preciosos. Amores Letícia trata sobre o amor na família, que tem um papel essencial na vocação humana, segundo o Papa Francisco. No capítulo 3º, numeral 66, ele escreveu assim, abre aspas, A aliança de amor e fidelidade vivida pela Sagrada Família de Nazaré ilumina o princípio que dá forma a cada família e a torna capaz de enfrentar melhor as mudanças da vida e da história. Cada família, mesmo na sua fragilidade, pode tornar-se uma luz na escuridão do mundo. Fecha aspas. Na igreja, a pastoral familiar e o Encontro de Casais com Cristo, o ECC, acompanham as famílias, evangelizando e ajudando na educação cristã dos filhos e na convivência amorosa e fraterna, acompanhando inclusive casais divorciados ou que vivem em segunda união. Nesses tempos de enfrentamento à Covid-19, somos chamados a fortalecer os laços familiares, rezando o terço e partilhando a palavra de Deus. E mesmo depois, quando o vírus for controlado, não descuidemos dos laços firmados até aqui. Afinal, como disseram os papas João Paulo II e Francisco, é na família que exercemos primeiro a nossa vocação de discípulos e missionários. E assim finalizamos mais uma edição do nosso podcast. Aproveite e faça uma oração de agradecimento a Deus por sua família. Depois, siga os nossos canais digitais. Basta procurar por Diocese de Crato e Mãe das Dores de Oazeiro no Facebook e no Instagram. Acompanhe também os nossos sites, www.diocesedecrato.org e www.mãedasdoresjuazeiro.com E os nossos canais no YouTube. É só pesquisar www.youtube.com.br Diocese de Crato Ceará e www.youtube.com.br Mãe das Dores de Oazeiro Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado sobre novos vídeos e transmissões. Até o próximo episódio e lembre-se, é importante continuar usando máscara de proteção facial sempre que precisar sair de casa. Além de higienizar constantemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel e, claro, evitar aglomerações. Se tiver condições, ajude a sua paróquia e precisa custear despesas. Ajude também as famílias carentes, doando alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal. Deus lhe pague!